Por que? Não sei por que Que a alegria dos amigos de sempre Não me diverte mais E eu me disse assim Distante dos olhos Aos poucos esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande Levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos Tão perto de mim Não há um caminho Que não leve a ti Eu já sei Por que sempre esse amar com sua luz Eu tento esconder Quando penso Quando penso Mas há um amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande Levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos Tão perto de mim Tão perto de mim Não há um caminho Não há um caminho Tão longe dos olhos 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 Tão longe dos olhos